Boa aí galera, como é que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo de mais uma vez aqui de modo carreira pra vocês Voltamos galera, a votação estava top demais, cara, eu, incrível mano, incrível mesmo Tamo aqui voltando aqui, aí, é a testa que está aqui no nosso modo carreira, a gente vai iniciar aqui, então Beleza galera, teve a votação lá, muito bem, teve a votação lá, olha como é que ficou Olha só essa votação galera, pelo Strampo, olha pra vocês verem qual time o Lipe deve treinar, olha o que aconteceu O Borussia Dortmund estava alargando tudo na primeira votação, mas olha aí, o Wolfsburg mano, com 833 votos, 86% de chance O Borussia Dortmund com 107 votos e 16%, o Hamburgo com apenas 17 votos e 2% E o Atlético de Madrid com 107 votos e 16%, mano, dá um total aí, sabe de quanto voto? Olha de quantos votos dá, 658 no total, mano, olha o gráfico como é que ficou A parte azul toda aí do Wolfsburg, a parte laranja do Borussia Dortmund, a vermelha aí do Atlético de Madrid E a verdinha aí do Hamburgo, mano, ficou desse jeito a nossa votação e eu falei galera De acordo com esse resultado aqui, já iríamos aí já definir o clube aí, portanto o Mr. Lipe é o novo treinador Vamos aí assinar com o Wolfsburg, que de cara aí falaram que ia dar Neymar pra gente Já ia ter Neymar pros treinamentos, a gente já ia contar com o Neymar no nosso clube Mas isso aí eu não sei ainda, isso eu não tenho certeza, isso é verdade, isso era uma jogadora de marketing Mas vamos ver e vambora lá então, assinar então o contrato e terminar o fechamento de contrato com o Wolfsburg Escolha de vocês Tá aí, mano, é aceitar aí, velho, olha o que os caras estão oferecendo pra gente Aqui tá mostrando que a Bundesliga não começou ainda, tudo bem Aí o saldo da nossa equipe é essa, 41 milhões e 100 Os nossos melhores jogadores é o Benaglio, que é o goleiro O zagueiro nosso brasileiro aí, conterrano O Dante, o também companheiro de equipe aí também O Luiz Gustavo, o nosso atacante, o Bertner, velho A gente vai aceitar aqui então E bora dar uma olhada aqui Esse aqui é a nossa coisa da temporada, galera O que a gente tem que fazer nessa temporada aí E marcar pelo menos 61 gols Marcar pelo menos 61 jogos da Bundesliga, mano E aqui também a gente tem que chegar pelo menos na semifinal do troféu clube europeu aí Que acho que é a Liga Europa, se eu não me engano E também não perder menos que 8 jogos aí na Bundesliga Esse é o objetivo da temporada 2014-2015 aí E aqui os objetivos mensais de junho são Marcar pelo menos um gol aí, né Não receber mais dois cartões amarelos e permanecer invicto Cá está aí, mano Olha aí pra você ver aí Olha aí, bem-vindo ao nosso clube o mais amado da Alemanha, cara Nossa, velho, olha aí Temos grande expectativa para o seu trabalho aqui no nosso clube O contrato é de um ano Salário de 650 milhões E extra, contrato com o Neymar Quase tudo certo, mano O Neymar é quase tudo certo aí pra gente Temos grande expectativa Por favor, não nos decepcione Pode ficar tranquilo e vamos lá então Porque esse nosso modo promete demais Tá aqui os objetivos da temporada como eu havia falado com vocês A nossa pré-temporada, a nossa pré-tournê aí Contra o Lyon, contra o Mônaco E aqui também os objetivos do mês como eu havia falado pra vocês já A agenda de transferência está aberta As organizações, portanto É por conta de vocês Aí é vocês que vão definir quem eu vou trazer Mais Neymar e como a diretoria já disse Já está quase tudo fechado Eu espero que o Neymar venha pra gente aí Que não precisa fazer um esforço Pra mim tentar aí Vim com o Neymar pra nossa equipe E é por isso que nós assumimos aqui Com o Wolfsburg Uma equipe aí A equipe mais amada Da Alemanha E é por isso que a gente está aí então Então a gente vai lá então Conhecer os nossos jogadores aqui Vamos apresentar um confirme Tá aqui ó Modo técnico aí Mais conhecido como modo carreira Sei lá Bem-vindo à central do nosso modo técnico Daqui você pode jogar suas partidas Gerenciar seu time Comprar jogadores, membros Acessar o seu e-mail E ver as estatísticas aí do nosso clube Do nosso jogador Isso aí As principais referências ali já, velho Olha, já tem o João ali Já está liberado Do Orlando City Também o tal de Boden Já está liberado Cá está então pra nós Vamos dar uma olhada aqui No nosso estádio, mano Vamos dar uma olhada aqui No nosso estádio Bem-vindo à tela do editor de estádio Atualizando o estádio Para aumentar a capacidade Para maior bilheteria e renda Toca nessa equipe Bancadas Para começar a editar Ou no campo Para alterar o padrão dele Todas as melhorias feitas nos estádios Permanecem no clube Que você comanda No momento Olha aí, velho Cá está Essa é a casa aí Do Wolfsburg, mano O clube mais amado aí Da Alemanha Eu creio muito aí Que eu não vou continuar muito aqui Com esse daqui não Mas eu vou dar uma mudada nesse estádio Vou dar uma mudada nesse campo Eu não sei Eu vou mudar aqui Porque eu tenho aqui Uma BB feita por mim mesmo Então, portanto Eu vou mudar E está aí, ó Wolfsburg estádio Essa casa top E muito bonita Que é a casa Do nosso querido estádio Wolfsburg estádio Então, vamos lá Dar uma olhada Nos nossos jogadores Gestão do time Vamos dar uma olhada Bem-vindo A gestão do time Alterar sua escalação Selecionar dos jogadores E tocando no botão Trocar No canto inferior Da tela direito Você também pode procurar Jogadores lesionados Destacando um jogador E tocando no botão Curar Portanto, se o jogador Estiver machucado A gente pode curar ele Toque em contratos Na parte inferior da tela Para acessar as configurações De gestão Aqui Você pode renovar Os contra-jogadores Lista Lista Para transferência Para mandar eles embora Ou transferir para o outro clube E liberar os jogadores E alterar o número Das camisas, velho Mas está aí Muito bom Está aí os nossos jogadores Vamos dar uma checada Neles aqui Tem o nosso goleirão Ibenagro Com o over 76 O nosso lateral esquerdo Rodrigues Com o over 78 O nosso zagueirão De esquerdo O Kanash Com o over 74 E o Dante, mano 83 de overall Muito bom Aí o zagueirão direito O lateral nosso direito É o Trash Me desculpe se eu não pronunciar errado Mas me perdoe Eu não sei falar direito Tem o over 77 Muito bom aí Nossa joga Está uma média Muito boa Agora no meio de campo Temos o Luiz Gustavo O brasileiro Luiz Gustavo Ex-Bair de Munique Se eu não me engano Está aí com o over 81 É o nosso melhor meio de campo Até agora Temos também O Arnold Com o over 76 O Dust Com 76 Também E o nosso O meio amar do Oli Se eu não me engano O Guilavog Se eu não me engano Guilavog Eu não sei pronunciar Com o over 78 Muito bom até aí E tem o Vieirinha, mano Português Vieirinha O campeão europeu Pelo país de Portugal Pela Eurocopa 2016 O Vieirinha, mano 81 Acho que é isso Ele é português, mano Se não for Me perdoe também E tem o nosso Artilheiro na frente O atacante O centroavante O Bentner Com o over 77 Aqui já no substituto Que é o banco de reserva O nosso tem o goleirão Grum É o goleirão Grum Não o Cru É o Grum, mano Com o over 76 Tem um zagueirão ali também Com o over 79 Muito bom Pode alternar ali Entre ele E o O Knoche ali também Que o over do Knoche É muito abaixo Tem também o lateral direito Que é um tal de Ursch Sei lá Ursch Com o over 65 E temos aí O nosso camisa 10 O Draxler, mano O Draxler O alemão Draxler aí Velho Me perdoe Não sei falar direito Mas aí também Com o over 82 Muito bom nosso time, velho Eu tô gostando demais Tem jogadores muito bons Dá pra gente montar um time bem bacana Desfazer de alguns jogadores Que a gente não vai usar Mas é isso aí, velho O time ainda pra mim Não está completo Tá bom, tá razoável Mas não tá 100% aí Pra fazer uma outra carreira Pra poder disputar Liga dos Campeões Euroleague e outro mais Vamos continuar olhando aqui Vamos continuar olhando aqui Temos também Eu acho que é um japonês É chinês, mano Tem o tal de Zhang ali Ou a Zhang Sei lá O over 72 Temos também um atacante ali Que se chama Cruz Com o over 76 E o lateral nosso aí O Zhang Com 72 também E os reservas dos reservas Olha aqui Temos um lateral Não Temos um Um que joga aqui Avançado, mano Pela lateral aí O tal de Kali Giuri, velho Kali Giuri, mano Eu acho que é isso O over 769 Um over bem abaixo mesmo Não sei se a gente vai poder contar com ele Mas tá aí, velho Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Temos também Um zagueirão chamado Felipe O meu xarai Felipe Só que meu nome é Felipe Com FI, né O dele é com FE Mas tá aí É um zagueirão direito aí O over 73 E temos também aqui Um outro meio de campo Sei lá, velho Um central volante Sei lá Um tal que se chama Gerratti Gerratti, mano Gerratti, sei lá Gerratti O over 71 também Muito bom E temos o goleirão Reserva do Reserva O Casteros Aí com over 70 E também temos mais um atacante ali Um que joga ali Mais avançado ali pela lateral É um tal de Bangoura, mano Muito bom Eu gostei aí Portanto As contratações Vai ser por conta de vocês E também a formação Do nosso time Da nossa equipe Vai ser por conta de vocês Por enquanto tá aqui 4 2 3 1 A Aí equilibrado Eu não sei aí Como é que vai ser aí A decorrência de tudo aí Mas tá aí Os contratos Vamos dar uma olhada aqui Olha Temos que renovar o contrato Do Trush Luiz Gustavo O Arnold O Ben Opa, voltei aqui sem querer Temos que assinar o contrato De quem aqui? Do Bentner Também do Grun Na segunda reserva O zagueiro reserva Também Naldo E também o reserva Do reserva O Felipe Meu chará Temos que Renovar o contrato deles Quantos aqui Dá o total Dá o total de 3, 6, 7 Jogadores aqui Pra gente Renovar o contrato Tá aí O nosso mais caro aqui Com certeza Deve ser o Luiz Gustavo Se não for o Luiz Gustavo É o Dante Eu acho que é o Dante Com 31 milhões Que é o valor dele O valor de mercado De contrato A gente tem o contrato dele Por 5 anos E aí É isso aí velho O salário dele é o maior De todos aqui Eu acho que 142k E quem mais aqui Temos também o Draxler O Draxler também É muito caro Esse nome é meio complicado Falar velho É muito complicado aí Mas Tamo aí velho É isso aí Nosso time tá aí Bem bacana Eu gostei aqui Eu gostei bastante Que tem o Vieirinho aqui Tem o Luiz Gustavo Que é muito bom O Dante O Draxler Podemos formar um time Muito bacana E trazendo demais jogadores E contando aí também Talvez o Neymar Chegando pra gente Eu não sei aí É a diretoria Eles pra lá E eu pra cá Eu assumi o Wolfsburg E o meu trabalho aqui É levar essa equipe aí Ser campeão Da Bundesliga Do campeonato aí E da Copa Alemã Também Eu não sei aí Eu não sei como é que vai ser É por conta disso aí A gente vai dar uma olhada Aqui também Vamos dar uma olhada aqui Meu clube mano Olha aqui as estatísticas Velho Vamos dar uma olhada aqui Na nossa agenda Os nossos jogos aí Já temos amistosos Temos dois amistosos Dificílimos Contra clubes franceses Entre eles Está o Lyon E o Mônaco E todos os jogos Vai ser aí Fora de casa Portanto aí O Lyon E o Mônaco Vai ser fora de casa Eu não sei aí Como é que vai ser Vai depender muito aí De quem eu vou botar Já no primeiro jogo Pra testar Ali também Já temos ali de cara Também De cara Quase no início da Bundesliga A gente vai ter que pegar O Borussia Dortmund Depois vai vir o Augur O Augsburgo O Bayer Leverkusen Depois ali Muito mais lá Pro meio do campeonato Vai vir ali O Bayer de Munique Depois o Herder Bremen E esse timaço todo aí Que joga na Bundesliga Aqui o campeonato Está aí O primeiro jogo nosso É contra o RB O Red Bull O Red Bull Sei lá O Red Bull da Alemanha Não conheço esse clube Também Tem aqui A tabela da liga Que a gente está na onde A gente está aí O último colocado Por conta de nosso nome Do time Secundável O Augsburgo Então por conta aqui De ser por ordem Alfabética Está lá O UFC Como o número 1 Faz parte desse nome Desse clube Então ele é o primeiro Depois é um Bayern Depois é um outro Bayern Depois é um Borussia E portanto A gente É o último colocado E por conta de ter o nome Com o W Aí o Augsburgo Mas a gente está O Eder Bremen também A gente está na zona De rebaixamento Já começamos mal Aí já Mal o campeonato Já rolou A gente já está Na zona de rebaixamento Já para cair Para a segunda divisão Alemã Contando aqui Que nesse jogo Tem todas as Segundas divisões E terceiras divisões Das ligas Porque elas são ocultas E que o FTS não mostra Mas tem elas sim Outra coisa Que nós vamos disputar Também É a DF DFB Pokal Acho que é a Copa Alemã Aqui não mostra Quais clubes Vamos pegar Mas de caras Vamos pegar aqui O UFC Schalke 04 Um clube com o Atlético de Mineiro O Atlético de Mineiro Venceu na Florida Cup Nesse início de ano Venceu Mas está aí Cá está A gente vai ter que pegar O Schalke 04 De cara Para a gente E portanto Deixa eu dar uma olhada Aqui também Aqui velho A gente vai disputar A Liga dos Campeões A gente vai disputar Eu acho que não Portanto Que pena A gente não vai disputar A Liga dos Campeões A gente vai disputar A UEFA Euroleague É a UEFA Euroleague A gente tem que ganhar Então A UEFA Euroleague Se a gente ganhar ela A gente tem Três campeonatos Para ser disputado A Budasliga A Copa E a DFB Pocal Que é a Copa da Alemanha E a Euroleague A gente tem que pelo menos A nossa BG A gente vai ganhar Esses três aí A gente tem que ganhar E pelo menos A gente ficar Entre os quatro primeiros Da Budasliga Para poder ir Para a Liga dos Campeões Aqui velho É um sonho meu Mais um aí Portanto Eu fui um jovem O garoto mais jovem A ganhar uma Liga dos Campeões Em todo esse tempo aí De história Da Liga dos Campeões Esse foi o primeiro técnico Jovem A disputar aí E ganhar essa Liga dos Campeões Com o Laser City Mas agora É outro rumo É outra história Aqui É Osburgo na cabeça E vamos lá Esqueça tudo E é nóis mano Então portanto Se você já gostou E já desse já Então o seu like aí É nóis Esse mod aqui Tá com dinheiro infinito Mas fique calmo Que eu vou tirar Eu vou trocar aqui o APK Vou pegar um APK zerado Um APK virgem ali E vou mudar tudo aqui certinho Deixar tudo bem bacana E tudo aqui zerado Pra nós aqui Pra nós começar logo Esse nosso modo Que vai ser muito foda E muito massa Então portanto Deixe seu like aí Deixe seu joinha Que vai ajudar demais Aqui nossa divulgação E nosso modo carreira Que é a nossa próxima Trajetória Nossa aí Mais um rumo velho Mais a nossa modo carreira aí Nosso próximo jogo Então contra o Lyon E depois contra o As Monaco Então portanto Deixe seu like aí E é nóis velho É nóis Torça aí por mim Deixe qualquer coisa aí Qualquer comentário Sobre o nosso modo carreira Eu vou tirar essas moedas Infinitas aí E vamos começar Essa nossa história aí Talvez na próxima semana Já vamos começar aí já Esse nosso modo carreira Então galera Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau e Fui